Olá pessoal, tudo bem como vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal Garoto Inverso E hoje eu vou falar da famosa lenda dos quadros das crianças que choram Eu tinha pavor desse quadro Não é preciso analisarmos profundamente para perceber que esses quadros que eu vou falar aqui hoje dão calafrios Porém é realmente uma história que envolve a criação e as obras de Giovanni Bragolin, principalmente os quadros das crianças que choram Giovanni Bragolin era um pintor italiano, também conhecido como Bruno Amadil Segundo a história, ele resolveu fazer pacto com O Coisa Ruim para ter fama e conseguir vender os seus quadros Esses quadros das crianças chorando fez muito sucesso e vendeu milhões de cópias Ele conseguiu ficar famoso nos anos 70 e 80 e essa lenda envolvendo os quadros ficou muito popular nos anos 80 e 90 Giovanni Bragolin era um pintor fracassado, ele nunca tinha conseguido vender um quadro na vida dele Quem possuía esses quadros atraía tragédia, desgraça Nos anos 80 muitas casas na Inglaterra pegavam fogo e os moradores também morriam E uma das coisas que essas casas que pegavam fogo tinham em comum é que todas tinham esse quadro da criança chorando Segundo o relato dos bombeiros, eles nunca pegavam fogo Ao invés dele oferecer a alma dele, ele ofereceu a alma de quem comprasse os quadros Na noite desse pacto, ele sonhou com 28 crianças que eram torturadas e sacrificadas em um ritual E elas choravam muito No dia seguinte ele pegou a tinta e a tela e começou a pintar essas crianças que ele sonhou Para depois vender Ele começou a pintar vários quadros e colocava mensagem subliminar dentro desses quadros Para de fato mostrar que eram crianças mortas E a principal mensagem subliminar que ele colocou nos quadros é que todas as crianças tinham púlpilas dilatadas E lá na Inglaterra, segundo relatos desses bombeiros que presenciavam os incêndios Eles não conseguiam encontrar a causa de como que essas casas pegavam fogo Aí eles começaram a associar com o quadro Todas as casas que eles entravam tinham esse quadro E o quadro pessoal não pegava fogo de jeito nenhum Intacto, perfeito na parede As casas tudo destruída e o quadro não E um jornal na época, lá na Inglaterra, muito famoso por histórias irreais E sensacionalista, publicou uma nota confirmando essa história dos bombeiros Em 4 de setembro de 1985 E que esses quadros eram a causa dos incêndios O jornal The Sun, lá na Inglaterra, dizia que esses quadros eram do mal E as pessoas, lá na Inglaterra, escreviam para esses jornais Relatando tragédias que aconteciam com elas O jornal The Sun, iniciou uma campanha E passou a coletar todas essas reproduções Junto com alguns membros do corpo de bombeiro Eles queimaram 2.500 cópias Enviadas por seus leitores É claro que todas essas afirmações Não provém de fontes seguras Um fato que liga o italiano Giovanni Bragolin Com o Brasil, é dele ter ido No programa Fantástico, na Globo, nos anos 80 E implorado para que todos que tivessem as suas obras Os queimassem Ninguém, de fato, viu essa entrevista Ele no Fantástico Nunca houve uma prova que essa entrevista realmente aconteceu Esse boato explicaria como essa lenda se tornou tão famosa No Brasil também Eu pesquisei e não achei nada oficial Não há evidência que essa tal entrevista realmente aconteceu E vocês sabem que brasileiro tem um jeito de tornar tudo ainda mais interessante Quando chegou essa lenda no Brasil Eles inventaram essa história e passaram pra frente Em museus da Europa é possível encontrar algumas cópias originais desses quadros Eu vou mostrar algumas imagens agora Eu não vou mostrar todas porque são 28 É bastante Eu vou mostrar apenas 3 Mas eu confesso aqui que não foi nada agradável ficar olhando pra elas Aqui vemos o rosto de uma criança que está machucada As orelhas roxas Inchadas Rosso avermelhado E uma das mensagens subliminar Também que aparece nessa imagem Reparem que a pintura da criança não possui corpo O suposto corpo dela é uma pedra E o cachecol é apenas para disfarçar Essa outra imagem podemos ver que a parte escura aqui do lado do rosto Não tem o olho esquerdo Se vocês olharem bem vocês verão que não tem o olho esquerdo Bom pessoal, essa aqui é a última imagem que eu vou mostrar para vocês Essa é uma das que mais aparece quando procuramos sobre o assunto Você vê uma criatura engolindo a criança Inclusive essa imagem desse quadro Que eu estou mostrando É a única que eu cheguei a ver pessoalmente dentro da casa de alguém Como eu falei, essa última imagem que eu mostrei agora É a única imagem de quadro Que eu cheguei a ver pessoalmente na casa de alguém A minha mãe tem uma amiga E uma vez me chamou para ir na casa dessa amiga com ela Eu lembro que nesse dia ela tinha falado assim para mim Aí vamos lá comigo, eu não vou demorar, eu vou passar lá rapidinho E vou embora Eu falei, tá, beleza, então vamos Aí eu peguei e fui Só que essa amiga da minha mãe Ela é aquela pessoa de conversar bastante Quando a gente chegou lá Essa amiga mandou a minha mãe entrar Ah, entra um pouco Minha mãe, para não ficar chata, entrou Aí eu entrei e vi esse quadro Eu senti uma sensação estranha Eu até fiquei apressando minha mãe depois para ir embora Falei, ai mãe, eu estou com pressa, vamos embora Eu não sei se é porque Eu já sabia da história envolvendo a lenda desses quadros Que é por esse motivo que eu senti uma sensação estranha Aí eu fiquei dando desculpas Ai mãe, vamos embora rápido Eu estou com pressa, a gente foi embora rápido Não sei se essa amiga dela tem esse quadro até hoje Não sei se jogou fora, não sei se deu o quadro para alguém Eu só sei que quando eu olhei esse quadro pela primeira vez Há 10 anos atrás Eu senti uma sensação estranha E olha que eu sabia dessa lenda desde a década de 90 Só que eu nunca tinha visto esse quadro pessoalmente Existem vários boatos envolvendo essa história Um outro boato que existe é que o Giovanni Bragolin Fugiu da Espanha após a guerra E usou crianças de um orfanato como inspiração Um orfanato incendiado Algumas pessoas dizem que esse quadro não pegava fogo Porque eram impressos em compensado de alta densidade E isso demorava para pegar fogo Outra teoria é que esses quadros eram muito baratos Por isso que muita gente tinha A vida de Bragolin foi com certeza uma polêmica Não há sites que comprovem claramente onde ele nasceu Onde viveu, quem eram seus pais Só o que se sabe é dessa famosa lenda urbana Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo Se você gostou deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no meu canal se caso você não for inscrito E comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história Vocês acham que é real? Vocês acham que é lenda? Coloca aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar saber E também se vocês quiserem me seguir lá no Instagram É joaoneto.real Eu vou ficando por aqui Eu espero todos vocês aqui no meu próximo vídeo